Temos um desdobramento aqui desse caso, por isso, né, a alta cúpula da Polícia Civil está aqui em Senador Canedo pra poder acompanhar o desfecho dessa história. Secretário de Segurança Rodney Miranda vai falar com a gente agora. Secretário, muito boa noite pro senhor. Então, tem aí a possibilidade de ter outro lote já comercializado? Exatamente, tem a possibilidade. Ele está falando, o suspeito está falando que tem, que ele já negociou, já intermediou a entrega de outros lotes. Ele está falando que não é ele que negocia, ele faz só a intermediação. E também afirmou que esse lote não veio aqui de Goiás, que esse lote possivelmente venha de Brasília. Então, nós temos que secar isso também. Já se tem alguma informação, se tem algum funcionário de hospital ou de que órgão da Secretaria de Saúde que possa estar fazendo isso? Em princípio, em princípio, a linha mais forte é que tenha vindo de fora do estado de Goiás. E fora do estado de Goiás. Então, não dá pra gente levantar isso. Agora, se tem funcionário envolvido em outra unidade da federação ou até aqui, só as investigações que vão, como dizer. É uma situação muito grave, né, secretário? Porque a gente está falando aí de 200 pessoas ou 100 pessoas que deixaram de receber a primeira e a segunda dose. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu estou pessoalmente aqui junto com o delegado-geral, para que a gente possa dar apoio aos nossos investigadores. Mas eu tenho certeza absoluta que até o final da manhã, de amanhã, nós vamos virar a noite hoje trabalhando. A gente vai ter o quadro completo para passar para a imprensa e para passar para a sociedade. Os lotes dessas doses é o que mais ajuda nesse tipo de investigação? Como é que se conduz uma investigação desse tipo? Exatamente. Os lotes, eles têm uma numeração, um código. Nós já estamos, a Secretaria de Saúde aqui do estado já está rastreando esse código para saber se veio, se é lote daqui ou de outro estado da federação. E estamos fazendo também contato com o Ministério da Saúde. Caso não seja daqui, de que unidade da federação que veio. Ou se veio, ou se está entre o grupo de vacinas que foram comercializadas aqui para o país. Temos também uma hipótese menor, menos, menos, de não ser vacina, de ser um produto falsificado. Tá? Isso aí é só a perícia vai falar. Certo. Pois não, Fred? Ivana, eu sei que foi muito na correria aí, o secretário está sem retorno aí. Eu queria que você perguntasse para ele qual é a marca dessa vacina, que nós não temos até agora. E outro detalhe, como que a polícia, as forças de segurança de Goiás, começam a entender esse caso a partir de agora? Porque é um caso internacional. Inclusive, eu vi agora há pouco várias páginas de fora do Brasil já publicando esse caso único inicialmente aqui no Brasil. Ok, Fred. Fred está pedindo, doutor, para destacar a marca da vacina e se há relatos de outros casos, né, de furto, de roubo aqui no Brasil relacionado a casos parecidos com esse. Aqui no estado de Goiás, não. Não há relatos. Salvo engano, eu nem vi qual é a marca. Não vi. Eu cheguei, fui conversar com os delegados para pegar algumas informações preliminares para poder informar para a imprensa. Mas hoje, durante o decorrer dessa noite, a gente vai divulgar. Temos que saber primeiro se é vacina. A principal preocupação é essa. Por que podem ter ali fraudado os rótulos, né, a princípio seriam vacinas da Coronavac, que podem ter fraudado tudo, lote, né, porque as pessoas realmente fazem imitações muito perfeitas, né. E aí seriam dois crimes nesse caso, secretário? Exatamente. Exatamente. Dois crimes. Tanto para quem está vendendo, quanto para quem está intermediando e quanto para quem está recebendo também. Tá? Porque querendo ou não, comprando como verdadeira, se imunizando, furando fila, está cometendo crime também, crime contra a saúde pública. Gostaria que o senhor ressaltasse isso. Então, a pessoa que tenta comprar essas vacinas, né, burlando aí o Sistema Nacional de Vacinação, também vai ser autuada? Também vai ser autuada. Se for em contato, também vai ser indiciado e também vai ser apresentado à justiça. Assim, em todas as etapas, há crime. Há crime. E a polícia vai desvendar esses crimes. Obrigado.